É, mas amanhã vai fazer dois anos que eu perdi a política pra vereador. Se eu tivesse sido eleito, já ia fazer dois anos que eu era autoridade e constituído. Eu me lembrando, mas tinha que vender minha velha ainda novinha. Duas leitores que eu criava na mesma rumocura. E ainda vendia um caminhão de piqui que eu tinha chutado, mas eu tô em baculete no cachorro de coca. E ainda fiquei devendo sete mil por uma fila inteira, mas eu tive dezesseis votos. Eu não mexo com política mais nunca, mas até minha mulher foi embora depois da política, mas o tratorista, filho do ego, velho. A única vantagem de política é que a votação é bem na época do piqui. Se não der certo, a gente junta os piqui e a gente paga o bocado das contas. É difícil, mãe.